Me diz onde é que tu mora Me diz onde é que tu mora Me diz onde é que tu mora Mas me diz onde é que tu mora Mas não é só um ó, é o último ó, é o último ó do Boragotá Mas não é só um ó, é o último ó, é o último ó do Boragotá Seja pé ou de avião, bicicleta ou de trem Na carona do busão, me diz aí de onde tu vem Eu venho lá do Ló, do último Ló, do último Ló, do Borogodó Eu venho lá do Ló, do último Ló, do último Ló, do Borogodó Fui pra te procurar, na barrinha pra dançar Um farrozinho, um bairro, mas você não tava lá Eu tava lá no Ló, do último Ló, do último Ló, do Borogodó Eu tava lá no Ló, do último Ló, do último Ló, do Borogodó Oh, coisa ruim A cidade anda cheia de gente linda e brejeira Que vem curtir e passar bem, me diz aí de onde tu vem Eu venho lá do Ló, do último Ló, do último Ló, do Borogodó Música que contagia, sempre traz essa alegria Vamos logo convidar, o do Ló, do Ló, do último Ló, do Borogodó Cantar lá no Ló, do último Ló, do último Ló, do Borogodó Agarradinhos no forró, num embalo a embalar Nós almoçamos a noite inteirinha Som dois pra lá, som dois pra cá Até o sol raiar Música 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 que contagia, sempre traz essa alegria Vamos logo convidar, o do Ló, do Ló, do Borogodó Canta lá no ar, no último ar, no último ar do Baragató Canta lá no ar, no último ar, no último ar do Baragató Canta lá no ar, no último ar, no último ar do Baragató Agora pra finalizar, andei até bitupitar Pra ver se mudo de opinião Mas não teve jeito, o ar está pra sempre no meu coração Aú, Baragató